Agora a gente vai até o interior do estado porque a cidade de Floriano registrou um aumento de crimes violentos na região. As maiorias, a maior parte dessas incidências são de crimes e de tentativas de homicídio. Para tentar conter a criminalidade, a Secretaria de Segurança Pública tem reforçado o policiamento na região. De acordo com o relatório da Secretaria de Segurança Pública do estado, o Piauí registrou uma redução nos índices de criminalidade no primeiro semestre deste ano se comparado ao mesmo período em 2023. No entanto, essa redução não se aplica ao município de Floriano, que vem registrando um aumento considerável nas mais diversas modalidades de crime, especialmente em homicídios e tentativas. Somente nesse mês de agosto, o município, que possui cerca de 62 mil habitantes, já registrou três homicídios e ao menos duas tentativas. Os dados apontam que a maior parte das vítimas tinham características em comum, sendo homens, jovens e com passagens pela polícia, principalmente pelos crimes de furtos e tráfico de drogas. Os crimes acabaram levantando a preocupação das autoridades policiais, que solicitaram reforços para a segurança pública do município. Sobre este assunto, nós conversamos com o Tenente Coronel Gilson Leite, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar de Floriano, que nos atualiza sobre a atual situação do município. Vamos acompanhar. Nós tivemos essas ocorrências aí que fugiram do padrão do final de semana aqui de Floriano, um homicídio, uma tentativa de homicídio no mesmo final de semana. Nós tivemos uma tentativa de roubo, onde a nossa equipe conseguiram fazer a prisão desses indivíduos, apreender a arma de fogo. Nós tivemos, na semana passada, dois indivíduos que você registrou também, cada um com a pistola .40, que estavam à procura de vítima aqui em Floriano. Provavelmente, a investigação pode dizer, estejam envolvidos também nesses homicídios. Então, a Polícia Militar apreendeu esses dois também. Isso demonstra o trabalho que a Polícia Militar vem desempenhando. Embora a gente saiba que, neste final de semana, houve essa fuga de padrão de ocorrências, isso despertou um sinal na gente que a gente pudesse tomar algumas ações, como de fato estamos tomando. Em função dessas ocorrências, a gente solicitou o nosso comandante imediato, o Coronel Marco Antônio, que, por sua vez, acionou o Comando-Geral, o Secretário de Segurança, para que a gente pudesse ter um reforço de policiamento aqui em Floriano. E dentro, em breve, no mais breve espaço de tempo possível, nós teremos apoio de Teresina, para que a gente possa desencadear operações mais fortes, mais intensas.